Galera, eu tava navegando aqui no Roblox e me deparei com um negócio muito estranho Olha esse jogo aqui chamado T-Circus in the Sky, ou seja, o circo no céu, alguma coisa assim E bom, eu dei uma clicada no perfil do cara e o perfil dele é esse daqui Ele tem dois jogos só, que é o reino de alguma coisa e o circo no céu Mas, vamos lá, a gente vai entrar nesse jogo aqui dele esquisito E ele também tem um amigo com a mesma roupa praticamente, é a mesma roupa E, se vocês quiserem, depois a gente dá até uma olhada nele Mas é muito estranho, ele tava online dois dias atrás e entrou em 2012 Ou seja, ele joga desde 2012 e ainda tá ativo até hoje Ele tem bastante seguidor também Tem esse Albert aqui Eita, a Terra dos Doces e um mapa chamado Palhaço Vamos ver esse negócio aqui Mas hoje a gente vai entrar no mapa dele Então, vamos lá, vamos dar um play aqui Então, vamos nessa Eu tô bem curioso pra saber como é que é esse jogo Nossa, é muito estranho Bom, é bonitinho o jogo Tem 5 milhões de visitas e muitos favoritos E foi criado em 2014 Ou seja, vamos dar uma boa analisada aqui E chegamos Olha aqui que mapa incrível Tem um bichão aqui já desconhecido, né? Bem largado o mapa, por sinal Mas, vamos nessa Vamos falar aqui com ele, vamos ver o que ele fala Tá, bem-vindo ao Círculo no Céu O chat terminou porque você se afastou? Não, meu amigo, eu tô aqui do seu lado Pode falar, bora Bem-vindo ao Círculo no Céu É... tá, beleza Vamos nessa, vamos falar Olá É... Tem muito FPS aqui Então o mapa não é tão liso assim Bora passar por esse mapa Essa parte aqui, né? Pererê Pô... Ai, que isso, menor Que susto é esse? Que susto Olha isso Eu tava olhando ali pro lado Mano, que troço é esse? Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá, muita calma nessa hora Tem um parcozinho aqui Cara, que susto Tava olhando pro lado ali Acho que eu vi um palhaço Alguma coisa assim Mas, vamos nessa Aqui tem um monte de túmulo, cara Que isso Kim Kim é Kim Opa, tá aqui, ó Kim Tá aqui, tá aqui Só tava parado E tem um palhaço ali Ei, meu Deus Ah, eu tô com internet Tá aqui até agora Meu Deus do céu Eu tô com internet Eu tava com o Discord aberto Com um monte de coisa aberta E nem... Não caí, cara Só caiu o Roblox Mas tranquilo A gente releva Bora lá Carrega, carrega, carrega Bora, carregou Bom O Kim continua online Mas tem aqui esse André Vão... Carro aqui Vamos chamar de carro E tem esse Endemarry 981 Vamos lá voltar no Kim, né Ô Kim Vamos bater um papo aqui É, vamos tentar conversar Eu posso até voltar outra hora Opa, o Kim saiu daqui Aí complica, mano Cadê o Kim? Ô Kim Cadê você, campeão? Nossa, mano Tem um monte de coisa aqui Mano Que mapa estranho Estranho demais Muito, muito, muito estranho Tá, vamos nessa Aqui Ô, tá chovendo? Tá chovendo, ó Aqui tá chovendo Tem um palhaço aqui, né Tranquilo Normal Tipo assim, normal A gente sempre encontra um palhaço Aí perdido pelo tempo Mas Vamos nessa O Kim sumiu Minha internet caiu Eu dei respawn no mapa E o Kim sumiu Bora Aqui tem mais pessoas e tal Tranquilo É... Tá Tranquilo Beleza Vamos nessa Vamos seguir caminho Vamos seguir viagem, time Tem mais um parkour ali pro lado Vamos seguir Pra que é Essa vez Ai, que susto, velho Que que é aquilo Meu Deus do céu Que trouxe aquele Deu ruxando em mim Meu Deus Que negócio é aquele Passou algo ruxado em mim Não Não é possível Não foi Não foi Não foi Não foi Algo passou ruxado em mim Ah, não É ele mesmo É igualzinho Nossa, que susto Ah, o Kim Que isso, Kim Você tá lagado, hein, fi Nossa, Kim Mas que lag Vou seguir esse Kim aqui Vamos seguir Vamos seguir o Kim Bora, Kim Fala aí qual que é a cal Não vai conseguir pular aí não O Kim O Kim O Kim O Kim O Kim Tentando me comunicar aqui com o Kim Vamos ver se vai resultar em alguma coisa O bagulho é Brasil Vamos ver se ele vai falar alguma coisa É, pois é Ele é BR Ele é BR Brasil Samba É isso É Brasil Samba Pô, acho que o Kim não tá muito afim de bater papo, hein Vamos, vamos Ai, caí, meu Deus Eu sou muito ruim Não, o Kim Volta pra mim só o Kim O Kim nos abandonou ali A gente foi falar ali Móu pagode Samba Caiu de novo o jogo Meu Deus Por que que sempre que acontece esse negócio Por que quando eu chego perto do Kim a internet cai Qual que é a lógica Quer dizer, não cai a internet Tá tudo funcionando O Kim caiu o jogo Não tem lógica alguma o que tá acontecendo aqui Mas a gente releva O jogo é estranho É estranho, é estranho Mas o Kim fez uma alegria Ô Kim Se você tá vendo esse vídeo aqui Kim É, não foi por mal, tá E o negócio é Seeds members É, acho que é circo Não, não é circo, né O que é isso aqui? Tá Algum negócio aqui Vamos entrar aqui pra ver qual que é a boa Eita Não é nada Não é nada de bom por aqui Por enquanto Meu amigo Não sei se é só eu que caio Que tô caindo do mapa Eita Eita E aí, menossa Tá bem? Nossa Hablas comigo Nossa Ô, ô Eu vou sair Eita O que é esse quadro? Bizarro, cara Bizarro Eita Caraca De agulha Ih, não consigo sair Aí complica Aí complica Eita Mano Que negócio esquisito Hello Tá Não tem ninguém aqui pra conversar Que troço é esse? O que é esse, cara? Ô, não tem como sair daqui, não? Ai, 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 ai Ô, ô, ô Ô, ô, ô Para de brincadeira, né Não, não, não Aí, aí, troll Não, não, não Aí parou, parou, parou Se eu voltar pra cama Não acontece Não acontece nada Tá bom Parou, 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 parou Provavelmente quando eu cheguei aqui Meu amigo Ô, ô, ô Vou sair daqui Vou sair daqui Deixa eu sair da cadeira, ó Vou sair aqui Tem mais coisa pra ir Não, aqui não vai dar, né Aqui eu vou cair Ô, ô, não Brincadeira 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 tem hora Ô, 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 ô Palhaço Segura tua onda Bora, bora, bora Esse jogo é com certeza Um dos mais estranhos Que eu já joguei na vida E com certeza Um dos mais assustadores Bora, bora, bora Tá, tá, bora Floresta O que que tem aqui? Tem um malucão aqui Beleza Eu não tô entendendo nada, cara Eu só tô subindo Eu só tô subindo Tem algum negócio ali também Mas eu vou seguir pra cá Que é mais insano Eita Apertura O que que é isso aqui? É, dois bichos Calma aí Campeão E aí É só uns bichos É só uns bichos Bora Ai, que isso, velho A árvore cheia de bichos Ah, não, é Só tá iluminada Caraca Caraca Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Eu vou parar por aqui Beleza Pra mim já deu Pra mim já deu É É só isso É só isso que eu tenho que falar pra vocês Vamos nessa Muito obrigado Que assistam esse vídeo até o final Valeu, até mais E tchau Falou, fui Tchau